Eu subi o monte, o monte olímpia, a morada dos deuses, a morada dos soltos, das pessoas que em barco não via barro e escalé, perdidos em céu, não pudessem ninguém quiser. Eu subi o monte, o monte olímpia, o monte olímpia, o monte olímpia, a morada dos soltos, das pessoas que em barco não via barro e escalé, perdidos em céu, não pudessem ninguém quiser. Mas se eu me gravar para a mamãe, pedindo desculpas, ou minha culpa, minha máxima culpa, Olá! Minerva, agora é minha mãe, é tudo meu primo, e tem o Hércules de Aquiles, como meus irmãos. É tudo meu primo, e tem o Hércules de Aquiles, como meus irmãos. Lá, agora é minha mãe, é tudo meu primo, e tem o Hércules de Aquiles, o norte olímpia, a morada dos deuses, o Tão, o queール, o monte olímpia, o monte olímpia, A morada dos loucos Estou assim, tarde, enquanto o dia parou no escalé Pedindo-se como os nossos e quem quiser A fé não apara a mãe Pedindo desculpas por minha culpa Minha culpa, minha massa na culpa Minerva agora é minha mãe Minerva é meu primo E tenho Hércules e Aquiles Como meus irmãos